Grupo de extrema-direita se infiltra no PDT que anuncia sua expulsão. Eu interpretei, eu não li ainda a matéria, mas eu interpretei o se infiltra como entra no PDT sem nenhum tipo de... de... impeditivo, né? Entra normalmente no PDT, porque o PDT não tem nenhum tipo de critério pra filiar ninguém, e aí é descoberto pela mídia e eles são forçados a serem expulsos pra não pegar mal. Mas vamos ler, vamos ver se é isso, né? Porque assim, eu acho muito difícil um grupo de extrema-direita se infiltrar no PCB, sabe? Se infiltrar na UP. Agora, pra eles poderem se infiltrar no PDT, eu acho que o critério é um pouco diferente, né? O PDT não conseguiu nem expulsar a Batata Liberal. A Batata Liberal saiu livre e espontânea vontade. Eles não conseguiram nem expulsar ela. E o Ciro, na moral, né? O Ciro só falta falar em público que odeia o próprio partido, porque, porra, ele tá muito perto disso, né? Nascido em 2015, em meio à crise política que culminou no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o movimento Nova Resistência surgiu como o primeiro grupo político brasileiro a defender a chamada quarta teoria... Puta, que pariu! É os Nasbol, velho! Os Nasbol foram pro PDT, cara! Uma vertente russa da extrema-direita que hoje representa a base ideológica do presidente Vladimir Putan. Desde 2019, os líderes desse movimento procuram conquistar espaço dentro do PDT, que tem como pré-candidato presidencial o ex-ministro Ciro Gomes. Entre os filiados no PDT está o próprio líder do movimento no Brasil, Rafael Machado. Liberais de esquerda entraram no PDT para infiltrar as suas ideologias em um partido incompatível. Alguns dos nossos entraram no PDT por afinidade ideológica e o fizeram abertamente. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Que porra de gimo é esse, mano? Desde 2019, os líderes desse movimento procuram conquistar espaço dentro do PDT, que tem como pré-candidato presidencial... Ah, não, já... Nossa, eu li errado, desculpa. Declarou seu perfil no Twitter ao falar sobre a resistência interna da entrada dos seus membros. Há mais de 20 membros da nossa organização formalmente filiados ao partido. Mano, isso aqui... é muito um choque de os caras tentando se livrar do BO e o cara falando não, tem 20 pessoas no meu movimento dentro do seu partido que você está falando. Os caras, não, a gente não compactua com isso, não. Esse negócio é coisa de nazista, não sei o quê. O cara, porra, tem 20 pessoas e a gente sempre defendeu isso aberto à mente. Vocês viram falar que é infiltração? Amarilhas Rezende, vice-líder da Nova Resistência, ainda conta que nunca houve qualquer tentativa dos membros filiados de esconder do partido a sua participação. Mano, expõe e expõe. Fala sério, gente. X9 esse cara. X9 pra caralho, né? O cara, a gente nunca escondeu nada, vocês que estão malucos, velho. Catarina Leirós, vice-diretora da Nova Resistência no Rio de Janeiro, chegou a ostentar a camisa do movimento em um encontro do PDT em Recife, onde ela e demais membros tiraram fotos com o ex-deputado Cabo Daciolo. Cara, se tem um cara no mundo que é Nasbol, que é a quarta teoria política, é o Cabo Daciolo, velho. O Cabo Daciolo cairia, assim, perfeito numa quarta teoria política. Porque o Cabo Daciolo é aquele cara de, tipo, qual que é o seu... Onde você se encontra no espectro político? Sim. O Cabo Daciolo é muito quarta teoria política. A vice-líder também se posicionou sobre o estranhamento de parte dos membros do partido da participação de militantes do Nova Resistência. Fico feliz que os simpatizantes da NR no PDT causem polêmica, porque ela é necessária. Logo, o trabalhismo terá que escolher ou assume seu legado anti-imperialista e popular ou desaparece buscando acompanhar o progressismo histérico de um nicho que nunca lhe deu valor. Cara, mano... Na capital pernambucana, o diretor local do movimento se manifestou sobre o papel da Nova Resistência no PDT. É o momento de os verdadeiros nacionalistas populares assumirem o partido. O PDT nacional precisa se tornar o partido do povo e para isso precisa assumir o binômio esquerda do trabalho tradicionalista nos... Esse moleque que tá falando, Julinho. Tira esse moleque do grupo, Julinho! Tira ele! Ai, como eu dei esses caras, velho. Como eu dei o Nasbol, mano. Nossa, eu me arrependi. Eu falei pra vocês isso já. Eu me arrependi de ter feito um vídeo sobre Nasbol Eu tenho um vídeo sobre Nasbol e eu me arrependi de fazer. Primeiro, porque o vídeo não tem muitos views. Segundo, porque não agregou muito, né? Não é nem o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. Segundo, lotou os comentários de Nasbol tentando me dar aula sobre quarta teoria política. Eu não consigo expressar o quanto eu não ligo. Eu não me importo. Eu quero que a sua explicação sobre quarta teoria política vá pra puta que eu pariu. do fundo do meu coração. Só que enche a minha caixa de comentários de uns caras com umas fotos de nazista tentando me dar aula sobre um negócio que eu não quero saber. Se eu quisesse saber eu entrava na Deep Web. Eu entrava nos fóruns do Forchan. Pica cruel, exatamente. Mesclado do socialismo e fascismo. Gente, como que a gente chama mesclagem de socialismo com fascismo? Qual que é o nome disso? Fascismo, exatamente. A gente chama isso de fascismo. É uma coisa que não existe no debate sério. Ninguém, nenhum teórico sério, nenhum acadêmico, economista, sociólogo, historiador vai debater esse lixo ideológico. Porque isso é lixo, tá? Isso é lixo. Isso é lixo quente e úmido. É coisa que só se prolifera na internet de pessoas que têm o mesmo estilo de vida do Paulo Cogos falando sobre economia na sala de cristaleiras da mãe. Nossa, acabei de falar do cara. Como não existe se o Cogos debate sobre... Como não existe se o Cogos debate sobre... Pois é, acabei de usar ele como exemplo. Cara, se... eu daria a bola para os Nasbol se eles fossem um inimigo de verdade. Eles são tão insignificantes que eles são a mais verdadeira perda de tempo. E eu não sou o PDT para me preocupar com esses malucos da internet entrando no meu partido. Eu nunca vou ter que me preocupar com isso, tá? Nosso inimigo é outro que é mais real, tá? Não é meia dúzia de gato pingado maluco do pica cruel da internet, tá? PDT planeja expulsão. Carlos Lupe anunciou que presença... Cara, novamente, não é aceita no partido. Então por que que tá lá? A presença não é aceita no partido. Então por que que eles estão no partido? Cara, o PDT... Que ódio que eu tenho, velho. Explica o que é Nasbol. Quem melhor do que eu do que eu mesmo pra explicar, né? Melhor do que eu sou só eu mesmo. A gente, quando tava sem pauta ainda, quando o canal tinha o Caio, a gente falava João, tamo sem pauta. Sugera alguma maluquice aí. E aí o João me mostrou essa porra. Eu não conhecia, foi ele que me mostrou. Que são os Nasbol. Agora você tá inventando palavra. E esse, mano, esse... Que viagem é essa, velho? Esse é viagem. Esse é viagem. Bolchevismo nacional, abreviado como Nasbol, ideologia Nasbol, é economicamente de extrema esquerda, totalitária, culturalmente de direita e ultranacionalista. Nacionalismo étnico e nacionalismo racial. E defende um sistema de governo de inspiração bolchevique que inclui uma economia socialista e um estado centralizado forte em combinação com o nacionalismo e apoia os valores tradicionais emprestando alguns elementos estéticos do fascismo. É o bolchefascismo. E assim, essa merda foi um partido na Rússia. Não é coisa de internet, é anterior à internet. Isso aqui é basicamente, isso aqui é a versão ideológica disso aqui, ó. Ah, o que será que acontece se a gente misturar o Pikachu com o Tenta Cruel? Vai virar Pica Cruel. Vamos misturar duas coisas aí e vamos ver o que acontece, sabe? É nacional bolchevismo. Foda-se. Nazismo de esquerda ou comunismo de direita, né? É, o que acontece se a gente misturar o Pica Pau com o Dick Vigarista, né? O Nasbol é o Pica Cruel das ideologias. Ou a gente pode misturar também o Pica Pau com a Pantera Cor-de-Rosa, né? Que dá a Pantera Cor-de-Pau. A gente sabe, a Sônica, exatamente. O Mônik. É, é o Mônik. Não que isso tenha alguma relevância, mas esse site que você mostra como que eu enei no vídeo é falso. Eu sei. Eu não ligo. É isso que os Nasbol vivem dizendo nos comentários. Ah, o cara usou o site de Country Balls pra falar sobre. Foda-se, irmão. Foda-se. Eu queria conseguir demonstrar pra vocês o quanto eu não ligo. Foda-se.